Música Fala pessoal, meu nome é Eduardo, mas todo mundo me chama de Bugri E hoje nós vamos jogar uma aventura de Tormenta RPG Como sempre, eu sou o mestre e eu tenho aqui comigo os meus fiéis companheiros Olá pessoas, meu nome é Leonardo Rodrigues e hoje estarei encarnando Arnaldo Pereira, o Ralph Embargo Ele é loiro, baixinho, ele tem um triângulo e um flandeiro e é isso aí E aí gurizada, aqui é o capiroto, faço farmácia, eu gosto muito de dinheiro e hoje eu vou jogar com o monge Moco Ele é um monge careca, ele tem tatuagens no braço dele, até as costas de listras de tigre E ele é um cara com problemas de paciência Só pra deixar avisado pra vocês, o capiroto não vai falar qual que é a raça dele Porque ele quer fazer um roleplay mais pra frente, aí não vai precisar de dizer a raça aqui Mas eu amo vocês Demais Olá pessoas, esse que você fala é o René Yuri Eu sou o Tatanka Tanca A fada leiticeira Que é um modelo de roupas Roupas de bonecas em geral E eu vou Sacar em magia em todo mundo Meu Deus Batata Filings Engarde na aviança Ah, Arton Um mundo de aventuras E um mundo de problemas Principalmente um mundo de problemas Problemas grandes, problemas pequenos Problemas inofensivos e problemas desastrosos Em um mundo com tantos problemas, era natural que alguém se dispusesse a resolvê-los E assim surgiram as grandes guildas de aventureiros Organizações criadas por nobres heróis Algumas vezes não tão nobres e não tão heróicos assim Mas isso não vem ao caso De qualquer maneira As guildas cresceram cada vez mais Conquistando seu lugar na sociedade artoniana E adquirindo ainda mais influência sobre ela Tanto que hoje em dia é difícil pensar em um aventureiro sem uma guilda No continente todo No continente todo, jovens inexperientes e guerreiros calejados dividem o pario e se reúnem nos meses de seleção com a esperança de conseguir entrar em uma guilda de remorio Coisa que por si só já é capaz de garantir o futuro de um aventureiro empenhado E é desta forma que nossa história começa Uma das maiores e mais respeitadas guildas de toda a Arton O reino é Zakharov A cidade é Rond Vocês todos chegaram nesta cidade há mais ou menos uma semana Por motivos pessoais, mas principalmente por causa da seleção que vai acontecer nesta cidade No dia de hoje, para uma das maiores guildas de aventureiros de Arton Na época da seleção, essa guilda seleciona uma vez por ano A cidade inteira se prepara para esse evento que envolve praticamente todo mundo ali da região Muitas pessoas chegam para a cidade e eventos são realizados em diversos lugares As tavernas ficam lotadas As ruas são decoradas especialmente para esse evento E muitos jogos e banquetes são realizados por ali Assim como festas também Tudo isso em preparo para esse dia Onde é escolhido, onde é feita essa seleção De aventureiros novatos que podem assim ingressar nesta guilda O dia ele finalmente chega Vocês passam ali a semana na cidade Então vocês rumam na direção do lugar Onde vai ser feita essa seleção Esse lugar é um galpão gigantesco Como uma espécie de um auditório E ele é completamente lotado de aventureiros De todas as raças e aparências que vocês consigam imaginar Vocês olham ali em roda e vocês veem um grupo de centauros Vocês veem minotauros por ali também Criaturas estranhas que vocês não reconhecem a raça Todas elas em preparação e esperando ali começar a seleção Por enquanto vocês não veem nenhum membro da guilda Nem nada do gênero Vocês vão querer fazer alguma coisa Ou vão só ficar aguardando por ali Eu, como eu sou um cara muito paciente Eu vou aguardar Mas não muito Eu vou procurar um banco pra sentar Eu tô vendo interações Cara, eu tô com muita vontade de montar um minotauro Sentar nos chifres de um centauro Opa, é o contrário? Caraca, sentar no chifre do centauro Tá louco, que é sacada, né? Tá montada lá, droga Sentar no chifre do centauro foi foda Eu devia ter aceitado aquele sorvete de rum Um pássaro Eu tô vendo as roupas dos aventureiros aí Quais são as roupas mais bonitas Os estilos de modas entre os aventureiros da atualidade E tô incomodando, fazendo comentários Olha só esse babado, não é prático Ou podia ser feito assim É, as pessoas, os aventureiros, né? Olham pra ti assim, meio que desguelha Não muito satisfeitos com os teus comentários Mas te ignoram grande parte do tempo Pra alguns, até não mais do que um mosquito gigante Bom, vocês ficam por ali naquela sala, né? Mais pessoas vão chegando Os bancos que são poucos Algumas pessoas conseguem achar lugar pra sentar, né? Outras acabam tendo que ficar de pé Eu não que tô voando É, sim, tu fica flutuando ali Mais ou menos na altura do pescoço das pessoas Mais e mais gente vai chegando, né? Esse salão vai se atulhando Até que finalmente, com um rangido alto A porta metálica desse salão começa a descer E a se fechar É uma porta de grade Vocês veem algumas pessoas que ainda estão vindo Correrem apressadas na direção desse salão Né? Desesperadas, querendo chegar Mas a porta desce E elas ficam trancadas do lado de fora Gritando Ei! Abre! Eu preciso entrar! Eu preciso entrar! De uma porta lateral Ela se abre, né? E sai dela um homem Alto Parrudo Muito forte Cheio de cicatrizes no rosto Ele veste uma roupa preta E carrega nas costas Uma espada que tem pelo menos Três vezes o tamanho de uma espada normal É só uma maqueta Eu viro pro cara e falo Lá em rongarita É um negócio de uma desviada Você diz que essa espada é feita Tu vira pra um cara aleatório e diz isso Exato Ele te dá uma olhada assim, né? Dá de ombros e te ignora Esse cara dá uma olhadinha assim Pra essas pessoas que estão no portão, né? Batendo e pedindo pra entrar E diz Tentem ano que vem, crianças Então vira as costas e segue Atravessando a multidão de aventureiros Que se abre pra ele passar, né? As pessoas que estavam ali batendo Pra entrar e gritando desesperadas Colocam ali uma expressão De desapontamento no olhar E começam a se afastar cabisbaixas Eu escuto que esse cara fala Tentendo que vem, crianças Sim Ouve Quando ele passa por mim Eu dou uma desdenhada bem baixinho Velho que tu é Pra chamar os outros Crianos Ele não ouve o que tu diz Tá muito longe Ele ou se ouve E te ignora solenemente Ele passa Por esse monte de pessoas aí Que se abre pra ele passar, né? Logo atrás dele Vem o que parece ser Uma espécie de assistente Carregando uma caixa Fechada E os dois rumam pro final do salão Em cima de um palco Onde eles sobem E esse cara, ele começa a falar Ele diz Agora vamos então Prosseguir com a primeira fase Do teste Para vocês que estão dispostos A entrar Na nossa guilda Preciso que vocês todos Formem uma fila Ele fala tudo isso Em um desinteresse extremo, né? Assim, olhando pros lados Como se aquele fosse O emprego mais chato Do universo Eu viro pro cara Que tá do meu lado ainda E falo Ei, mano Hoje é prova de ciências exatas Ou ciências humanas? Esse cara que tá do teu lado É um homem serpente Ele olha pra ti Assim Meio confuso Pisca os olhos amarelos E faz Eu entendo Como eu falo com animais Eu entendo O que essa serpente fala Tu tá próximo ali? Não sei Eu tô no meio da fila Beleza Tu pode tá próximo ali Tu consegue entender sim O que ele diz Ele diz Não sei, meu jovem senhor Eu penso comigo Nossa, que cobra educada Eu virei Eu peguei Eu olhei pra frente de novo Beleza Todos começam a formar Uma fila ali, né? Inclusive vocês Assim que a fila tá formada E ele vê isso Ele diz Agora então Avancem E peguem Um papel Desta caixa Imediatamente Todos começam a fazer isso Avançando na direção Do pequeno palco Estendendo o braço E catando um papelzinho De dentro da caixa E então Arrumando de volta Pro lugar onde estavam, né? Alguns Se abancam de novo Nos bancos E outros vão se Esparramando pelo salão Da melhor Da maneira mais organizada Possível, né? Eu me jogo Dentro da caixa Pra conseguir pegar Qualquer coisa Que meus braços Não alcançam E eu Saio voando dali Beleza Tu consegue sem problema, né? A boca da caixa É grande o suficiente Tu entra lá Agarra um papelzinho E sai voando Assim Eu pego lá Eu pego lá O papel E dou uma olhada Uma encarada ainda No cara Todo O que vocês percebem Ao pegar esse papel, né? Todos vocês pegam É que Ele tem um número, né? Nesse papel Mas Nada muito além disso Não percebem Nada de Estranho Só o número Vai tá tranquilo Esse bingo Beleza Depois de pegar o papel Vocês retornam Pro seu lugar, né? E assim que todo mundo Terminou de pegar Ele diz Muito bem Agora vamos chamar Os números E aqueles que forem chamados Por favor Passem para a sala lateral E aí ele aponta Pra uma sala Que fica atrás do palco, né? Seguindo pela esquerda E o serviçal dele Aquele que tava ajudando Ele começa a chamar Os números prontamente, né? Vocês percebem Que ele não tá chamando Em uma ordem específica Nem nada do gênero Mas ele parece chamar Quatro ou cinco pessoas Assim Então dá uma pausa Uma pausa Às vezes Mais demorada Às vezes menos demorada, né? Essas pessoas passam Pra essa sala lateral E depois de algum tempo Então ele recomeça E chama os próximos Se alguém avisa Pra ele Alguma coisa dessas pausas Assim Vocês não sabem Ninguém gritou bingo Então Quer dizer que ninguém ganhou ainda Eu posso vir a ganhar Vejo a porra da fada Falando sobre essa porra Desse bingo Eu ouvi e dou um grito Bingo E vou até a direção Dos Dos caras lá Dos caras que são Picão De aço Nesse momento Eu vi uma hora Assustado E Tudo bem Eu queria muito esse emprego Mas Fazer o que? Ele tá muito os cabisbaixo E ele só tá esperando O momento pra Pra sair Que vão abrir a porta De volta Tu vai gritar Uma espada gigante Ele se aproxima Da borda do palco E olha pra ti Com o rosto Enferroscado E pergunta O que? Você está maluco Ralflin? Não Só tô tentando Pra pegar uma peça Na porra da fada Que tá ali Ele tá achando Que tá num bingo Ele dá uma olhada Pra trás Franz e o senho Tentando enxergar A fadinha Daquela distância Ele diz Tá Agora sente-se lá E espere Eu tava morrendo De antecipação Até agora a pouco Tava brabo E eu tava com fome Até que a minha concentração Foi quebrada Por essa Conversa do bingo ali Aí fico interessado Em saber Porra essa Aí eu peguei E fui saindo Voltar pro meu coté Mas eu quero Meu prêmio do bingo E eu voltando Pro meu canto Só pra infernizar A porra da fada Ah beleza Tu vê isso Tatanka O Ralflinzinho Vou ir Ir até o palco Conversar alguma coisa Com eles Que tu não consegue ouvir E então voltar Pro lugar dele Então Eu nunca Eu vou puxar conversa Com esse Ralflin Mas então Nunca ouviu falar Desse tal de Bingo de Zakharov Só deram um número Pra cada um É isso? Meio estranho né? Rapaz demais Aí quando eu Tô com a caneta Na mão Escrevendo aqui Sabe? Aí eu vou Metendo aqui Uns outros números Que já foram chamados Mas o meu Veio mais Olha Nossa Pois é É minha primeira vez Jogando esse jogo Na próxima vez Eu tenho certeza Que eu vou ganhar Ele tá animado Beleza Vocês estão conversando ali Mais alguns números São chamados E quando vocês Olham em volta Tu e o A fadinha E o Ralflin Estão conversando ali perto Mostrando os números Um pro outro Só tem vocês dois A fadinha E o Ralflin E mais um outro Cara Que parece já Um homem assim Mais velho Com a cabeça raspada A cada vez Que ia saindo As pessoas Eu ia chegando Mais perto De onde eles estão Cada vez que Ainda as pessoas Me mexiam um pouquinho Pro lado Tô ali perto O cara esse De cima do palco Ele dá uma Perscrutada assim Por cima Dos bancos Assim né Olhando E enxerga vocês três E faz sinal pra vocês 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 três Venham Eu vou até ele Eu vou tocando pandeiro Eu vou Quando vocês chegam lá em cima Ele dá uma olhada Assim de cima a baixo Quem são vocês? Nomes e o que fazem? Meu nome é Arnaldo Pereira Eu sou Como você pode ver Um Ralflin E eu sou um Barbie E Eu sou um ótimo Cantor E tocador de forró É Ok E o mosquito? Não entendi a piada do mosquito Eu tô Não vi nenhum mosquito Ele vê que tu não Não entendeu né Ele revira os olhos assim E você fada? Ah Bem Como o mosquito não respondeu Eu vou responder então Bom Meu nome é Tatanka Eu sou Obviamente uma fada Eu sou Feiticeiro Sou modelo de roupas Faço uma pose E É isso Me dá um sorrisinho Tá bom Sério O cara esse Ele observa né Tua descrição ali Impassível Mas tu vê que o funcionário dele ali atrás Segura o riso Tá bom E você Ele olha pra ti Moco Eu olho pros Pros dois ali Faço uma reverência Pequenos Senhor Meu nome é Seishinotora Mas podem me chamar de Moco Eu sou um monge Pelo menos eu Acho que eles são um monge Faço pra novo uma reverência Eu olho pra ele com uma cara Que parece que eu vou Pular nele assim Tipo Tem uma sobrancelha bem marcada Um olho Vidrado nele Ele não muda a expressão Continua com aquela cara Impassível De tédio dele E ele diz Bom Vocês foram os últimos que sobraram Três é um número Meio pequeno Pra um grupo Ainda mais Pra um tão estranho Mas fazer o que? A sorte deve ter querido desse jeito Bom Cadê os seus papéis? Deixa eu me ver Eu entrego o papel pra ele Eu entrego meu papel cheio de números Eu entrego aquele papel Que vai parecer um pergaminho E tô encarando Esse Cara que Parece que tá com Problemas estomacais Que ele tá com uma Uma cara estranha Vem cá Você tá meio Parece meio amargurado Que é o pirulito Quero Eu pego o pirulito Da mão dele Eu entrego Pirulito tamanho fada Tá Ele pega os papeizinhos Tu estende Fala isso Estende o pirulito O moco pega Ele dá uma olhada Assim breve Nos papeizinhos Estende a mão pra trás Assim O assistente dele Se apressa a entregar Uma caneta pra ele E ele rabisca Alguma coisa nos papéis Assim E entrega de volta Pra vocês Os papéis tem um endereço Falem com o nobre Que está escrito aí Ele vai ter uma missão Pra vocês Vocês tem cinco dias Completem a missão E voltem Pra este lugar No prazo Se conseguirem Vão passar da primeira fase E aí então vamos ver Mais alguma coisa Alguma dúvida Os três papéis Eles juntos Dão um endereço É isso mesmo? Não seu idiota Eu escrevi tudo em um só Ok Fala uma reverência E me gira E começa a caminhar pra porta Eu só viro e saio andando Eu só viro e saio andando Foda-se Eu falo no cu Com porra de Espada de EVA Vai tomar no cu Filha da puta Que moral do caralho Parabéns Que rongaria Que rongaria Eu sou famoso Porra Parece que a gente Só se mostrar ali Com aquele consolo Marcos Aquela chapa De fritar x Aí Aí eu chego em cima Do Do Personagem lá O Como é o nome dele, mano? O Sentinatora O Sentinatora Sentin Na minha Tora O O O nome dele, mano O Moco Pronto, lembra aí Eu chego assim No Moco Perto do Moco Aí eu me jogo em cima dele Mas não me segura, não Ei, cara Quando ele se joga em mim Cara, eu quero fazer Eu quero fazer um negócio Tá, vocês ainda estão Em cima do palco ali Apresentando a peça de vocês? Não, não Eu já tava andando pra fora Ele pulou nas minhas costas Cara Quando ele Quando eu sinto Que veio nas minhas costas Cara Como se um Se tivesse um Choque Tivesse me dado Eu meto a mão Nesse filho Desse desgraçado Cara E eu jogo ele Lá pra cima Do cara da espada Caralho Tô nem aí, cara Tomei um susto Caralho Caralho Tomei um susto Beleza Faz um O que que eu rolo, cara? Faz um teste De agarrar aí Rolei E minha ficha Esconde aqui Eu tirei Dois no dado Seis Eu tenho dezesseis, cara Beleza Tu tenta O Halfling Pula em cima de ti E tu tenta Imediatamente, né Você vira e tenta agarrar ele Na intenção de jogar ele Pra cima do cara da espada Mas o Halfling É muito mais rápido Do que tu Assim que ele percebe, né A tua intenção hostil Ele salta de cima de ti E se escapa Do teu agarrão Eu tô de costas Pros dois Tô encarando esse Homem de espada De peso duvidoso E... É Uma espada pirata De peso duvidoso É pra esse nobre Que a gente vai falar bingo Ele olha pra ti assim Sacode a cabeça, né E diz Daí ele vê, né Logo em seguida Essa cena do Halfling Pular no outro E o outro tentar Fazer alguma coisa com ele E diz Guarde a empolgação de vocês Pra missão Saiam daqui logo De uma vez Vocês tem o que fazer Eu olho Eu olho pra esse cara Eu olho Tanto olhar pro Halfling Eu tô puto da cara Eu peço fácil Te falar desgraça Tentando tirar o Halfling Da graça Ele não consegue olhar pra mim Porque toda vez que ele vai olhar pra mim Eu fico andando pelo outro lado Tá ligado Vamos se focar aqui Vamos se focar Porque ainda temos chance De ganhar esse bingo Arnaldo Arnaldo, Cesar Coelho Certo Arnaldo Você já teve Pode ter ganho Uma vozinha na cabeça Da fada Ela se interrompeu Certo Você pode ter ganho Essa partida Meio estranho De bingo Mas ainda temos Chances de ganhar Ao menos eu quero ganhar Então bora Embora Eu tô voando Tipo Fazendo design Em direção da porta Espero eles Beleza Vocês saem pra rua Ali pra fora do galpão E Vêm por ali ainda Alguns aventureiros Grupos de 4 5 E o serviçal E o serviçal dele Fica pra trás Fechando O galpão E ele sai Apressadamente Dali Enquanto esse cara Da espada Fajuta Vai andando Eu vou seguindo ele Com o olhar Beleza Fixo Ele sai rapidamente Ele some Numa esquina E o serviçal Assim que termina De fechar Corre no encalço dele No momento Em que ele gira A esquina Eu largo De olhar Pra ele Com aquela cara De raiva Eu olho pra sala E pergunto E aí Como é que é Usar roupa de boneca Pois é né Ah verdade Como eu falei Então Como Eu experimento Gente É todo Quanto é tipo de roupa É roupa Pesada Roupa Leve É roupa Chique É roupa Sem Essa roupa Que tu tá usando É roupa feita Com a boneca Também Na verdade Essa é uma Minha roupa Básica Mas nada Que eu não posso Encomendarem Em alguma loja Mas Não se preocupem Na minha próxima Meu próximo evento Em que Onde eu irei participar Eu com certeza Vocês terão Vaga na primeira fila Até autógrafos Caralho Foda Eu ouvi falar De um desfile Desse lá Em Hongaria Eu tava pensando E aí Mas É o que acontece Não tem como Participar mais Dessa foda Existir Que minha banda De forró Se desfez A gente ia focar Lá Né Mas Meu Deus Mas Vamos olhar O endereço Vamos lá Gente Vamos arpar Cara Ralf É o Seara É o Seara fazer o que? Quem é que tá com os papéis pra começar? O cara entregou pra um de vocês. Essa criança indecente, escaladora de gente. Ah, é, foi o Ralfinho que pegou. Tá com os papéis na mão aí. Macho, eu virei e falei, olha galera, o endereço é esse. Qual é o endereço que tá escrito ali? Tá escrito em um dos papéis D.álamo Rua das Oliveiras número 125. Eu virei e falei, é... Aqui tá escrito D.álamo, Rua das Oliveiras e um número. Eu acho que esse pode ser o nome da rua e o número. Agora, esse D.álamo não tem... Pô, gente pra caralho esse Ralfinho, velho. O bicho tem inteligência mais 24. Eu olho pra ele e penso um número que abstrato isso. E eu começo a filosofar dentro da minha cabeça. Caralho, enfim. E vamos vamos atrás desse endereço aqui? Eu tô pensando na planta da cidade quais foram as lojas de bonecas onde eu desfilei aí. E tem... Eu posso rolar conhecimento pra... todos vocês estão na cidade já faz uma semana, né? Nenhum de vocês é nativo dali mas já estão aí há algum tempinho e podem ter ouvido falar da Rua das Oliveiras. Então, todo mundo rola aí conhecimento. Vamos ver. É ok, eu tirei... Eu tirei nove total. Cinco. Eu tirei quatro. Eita. Nenhum de vocês ouviu falar na Rua das Oliveiras. Aí. Pera, mas é conhecimento. Eu pergunto eu pergunto pra alguém aqui, então. É. Pergunta aí pra um vai... Pra um transeunto insolente que passa por aqui. Tu vai parar qualquer um aí aleatoriamente? Alguém que tiver sacola de compra. Beleza. Vocês começam a andar um pouquinho ali pra frente, né? Tu encontra uma mulher que aparenta ser uma dona de casa carregando um saco de compras e ela anda apressada. teste de carisma? Eu paro perto dela, faço uma reverência e digo Minha senhora, de acordo com a filosofia dos monges, uma pessoa deve abastecer a sua casa. Logo, quando vi a sua sacola, eu imaginei essa mulher mora aqui e eu preciso encaricuramento e saber onde é a Rua das Oliveiras. Eu bati o... Eu bati o... Eu bati o... Nessa porra desse monge o coitado dessa mulher vai carregando o pão de cada dia pesado pra caralho. A mulher olha pra ti assim, né? Eu pego as compras e sei correndo. A mulher olha pra ti assim, né? Com uma expressão neutra. Assim que tu termina, né? Ela dá um suspirozinho assim. Ai, aventureiros. Rua das Oliveiras, meu filho, é isso? Isso. É pra lá. Por favor. Ela aponta. Um bairro que se chama De Alamo, é, mano? Tá vendo pra mulher? Eu não conheço nenhum bairro chamado De Alamo e aí ela já vai meio que dando uma esquivadinha assim de vocês, né? E seguindo o caminho dela. Mas a Rua das Oliveiras é pra lá. A mulher, ela some, né? A distância rapidamente, feliz em poder escapar de vocês e vocês rumam então na direção da Rua das Oliveiras. A cidade, ela ainda tá decorada, né? Pro evento, vocês veem em alguns lugares ali, festas ainda, começando a irromper, né? Banquetes. Agora é metade da tarde, né? A cidade, ela é bonita, as ruas são bem pavimentadas, as casas são bem construídas, né? Mesmo na parte mais pobre da cidade. Parece que hoje vai ser um dia de festança por aí, né? Os grupos recém-formados dos aventureiros novatos provavelmente vão querer comemorar alguma coisa nesse sentido. Enquanto isso, vocês rumam na direção da Rua das Oliveiras e depois de caminhar por mais ou menos uma hora, finalmente avistam a entrada da rua e adentram o que parece ser uma área rica da cidade, né? Vocês veem mansões dos dois lados, as ruas, elas são completamente limpas, né? Bem cuidadas, as árvores também são cuidadas e realmente tem oliveiras plantadas ali, né? Tem como pegar uma? Meio óbvio. Uma oliva? É, uma azeitona? Beleza, tem. Eu vou querer pegar uma, eu tô comendo ela agora. Eu olho... Ela tá meio verdolenga, mas sem problema. Eu olho pras oliveiras plantadas, levanto uma sobrancelha e penso, meio óbvio, né, esse nome. Beleza, vocês rumam até o número 125 da Rua das Oliveiras e estão na frente de um portão de ferro negro, uma casa, uma casa murada com um muro de pelo menos três metros de altura, né? Vocês não conseguem enxergar do outro lado, apenas através das grades do portão e então vocês veem, né? Uma estradinha que rumo pra mansão lá em cima, ela fica um pouco mais no alto, né? A propriedade, ela tem um pequeno, uma pequena subida até onde fica a casa e vocês conseguem ver um jardim bem cuidado ali. Deixa comigo, deixa que eu chamo. Usando o som fantasma, eu dou um... Onde? Onde? Amplificado pra até cinco pessoas berrando. Beleza, cara, tu solta um berro gigantesco ali, né? Um grito que retumba nos arredores, tem algumas pessoas passando na rua, elas olham pra vocês assim, desconfiadas, algumas se apressam pra sair dali o mais depressa possível. E instantes depois, a porta da casa se escancara e um pequeno Ralph investido num terninho sai correndo apressado de lá de dentro com a feição assustada no rosto e anda até o portão e olha perplexo pra vocês. Mas o que é isso? Que gritaria é essa? Quando eu olho pro Ralph eu faço uma reverência como eu não tô escutando nada, eu começo a falar em tamuraneano com a galera. Ele olha ainda mais perplexo pra ti, né? Falando em tamuraneano ele obviamente não entende, né? Ou parece não entender. Daí ele olha na direção dos outros também, né? Mira o confrade dele nos olhos meio que pedindo ajuda. Eu viro pro cara e falo véi, só ignora, véi. A gente veio aqui por conta do contratante. Então a gente tá aqui por um trabalho. Trabalho? Ah! É, vocês são enviados da guilda? Isso! Aqui é um pirulito pra ti. É um pirulito. Ah, então vocês fazem parte da irmandade da águia. Tu voou através das grades oferecendo um pirulito pra ele? Eu tô só com o bracinho pra dentro da grade. Eu tô com o resto do corpo mesmo que eu consiga passar por ela. É tipo Smurf, sabe? Beleza. Ele se adianta na direção do portão, né? Pega o pirulito da tua mão meio receoso e diz Ah, por que não falaram antes? E também podiam ter apenas tocado a campainha? E aí ele aponta pro que parece ser uma espécie de botão, né? Um aparato mágico grudado no lado do portão assim que tinha passado despercebido por vocês. É uma espécie de alarme mágico ela avisa que alguém chegou mas entrem entrem e aí ele abre o portão Ele tá olhando pra campainha querendo clicar mas ele olha pras pessoas já entrando ele olha pra campainha olha pras pessoas já entrando e eu vou te tocar não é agora não é depois mas onde é? Ele tá voando ali Beleza o Halfling abre o portão dá espaço pra vocês passarem e assim que vocês estão dentro do pátio ele fecha o portão e faz sinal pra vocês seguirem ele vai andando por essa trilhazinha através do jardim vocês tem a oportunidade de ver o jardim tem bastante árvores decoradas podadas para aparecerem esculturas humanas e de outras criaturas de outras raças também vocês veem diversos canteiros de flores bem cuidados algumas estátuas de fato por ali um jardim bastante belo tem fontes que jorram água espiralando pra todos os lados e passarinhos brincando por ali vocês chegam na porta o Halfling se adianta abre ela e faz sinal pra vocês entrarem entrem entrem por favor Dom Alamo já virá recebê-los é um efeito de passo vai eu entro e pego meu caixinho de bom comadinho vocês entram vocês estão em um hall de entrada o Halfling fecha a porta atrás de vocês tem um espaço ali pra colocar chapéu e capa é um hall bem simples não tem nada de muito especial nenhuma decoração além de alguns poucos vasos ele faz sinal na direção desse aparato de colocar chapéu e capa se os senhores se os senhores quiserem deixar alguma coisa aqui coloca o Ralph no cabide tomando o moco tomar o cu sentiu na tora né diabo assim que você que ele veio né que vocês colocaram o que queriam colocar ele diz sigam-me por favor e aí ele anda anda pra dentro do corredor e leva vocês fala eu dou tchauzinho pro Ralph lá no cabide filho da puta macho me tira daqui tu botou ele no cabide mesmo eu botei no cabide ele nem fez cerimônia ficou pequeno lá bem bonito vendo isso vendo o Ralph ali no perneando no cabide no cabideiro eu peraí peraí que eu vou te tirar daí eu vou castar diminuir pessoa no Ralph e vou levar ele voando beleza cara como é que tu lança a tua magia eu falo sim salabim diminua um tiquim e troco na testa dele puta que pariu ele diminui ele fica menor ainda com a rosa mais firme e ali bota aqui pra isso irmão agora dá a mão aí beleza tu lança tua magia o Ralph imediatamente encolhe ali no cabide essa voz não me favorece me tira daqui me volta pelo amor de Deus eu tô levando ele falando saiu da jaula monstra tu agarra tu agarra ele pelas roupas e carrega ele voando o outro Ralph assiste de novo essa cena perplexo sem saber como reagir aquele abismo embaixo dele que seria altura normal e então ele simplesmente decide ignorar como se nada tivesse acontecendo e diz me sigam senhores por favor e aí leva vocês até uma sala de estar bastante confortável com poltronas acolchoadas uma mesa de centro com um um busto em cima uma lareira apagada no momento algumas prateleiras com livros oferece as poltronas pra vocês e diz sentem-se por favor senhores Dom Alamo já está a caminho e aí ele vira as costas e sai eu voei o Ralph até algum sofá e deixo ele ali e eu sento ao ladinho dele olhando os olhos na mesma altura então como é que encarar a vida por uma nova perspectiva de tamanho se você quiser eu posso diminuir assim e a gente fica mais ou menos parelho como tava aí então sorrindo é uma merda cala a boca bom tá certo que voar ajuda daqui algum dia você consegue amanhã consegue voar nem que seja arremessado eu quero voltar ao normal porra só o tempo cura assim como todas as doenças o corpo da alma cura o tempo cura curar não se preocupe eu olho pra fada e comento muito sábio pequeno nessa fada você já cogitou entrar em alguma ordem monástica já disseram que o meu on era muito alto claro claro é importante que o on seja harmonioso e não muito alto eu começo a castar a magia mensagem pra fada aí ela começa a escutar uma fica na cabeça pirim piririm piririm alguém ligou pra mim eu vou castar mensagem também com as mesmas coisas pra dar microfonia tu vai mandar de volta uma mensagem pra ele repetindo o que ele acabou de cantar vai dar um lag vai dar um tilt na cabeça dele beleza vocês ficam ali nessa mandação de mensagem de letra de funk um pro outro então vocês ouvem um pigarro eu tô olhando pra ele eu também tô olhando que esse filha da puta tá com uma porra da tuberculose macho com licença jovens senhores peço perdão pela tosse não estou muito bem nos últimos tempos respiratoriamente é claro eu tenho pirulito tô oferecendo um pirulito pra ele depois eu vou ver quantos pirulitos eu tenho quantos eu vou comprar ele pega o pirulito da tua mão esse que pigarreou e acabou de entrar é um cara que aparenta já uma certa idade os cabelos já começaram a rarear e assim que ele pega o pirulito da tua mão ele diz eu me chamo Dom Alamo meu mordomo me avisou que vocês estavam aqui vocês são os enviados da irmandade da águia eu tô sorrindo e fazendo aquela gesto militar da mãozinha na cabeça eu viro pro cara e falo assim é a gente da rilda da águia e vocês foram enviados pelo senhor Bangreton acredito é o cara da espada de isopor ele olha assim meio confuso espada de isopor realmente possui uma espada gigantesca e foi ele que os enviou então posso presumir foi ele mesmo assim que ele confirma então que vocês foram enviados pelo Bangreton ele senta ali na frente de vocês em um dos sofás confortáveis cruza as pernas olha pro moco ainda de pé e pergunta não quer se sentar meu caro temos uma bela discussão pela frente talvez queira descansar ele olha pra ti assim e tu percebe que ele é uma pessoa muito educada porque ele não comentou nada a respeito de ti apesar de tu parecer muito estranho do jeito que tu tá eu respiro então faço a reverência muito obrigado senhor tô acostumado com etiquetas aí eu me sendo assim que tu tá sentado ele diz bom uma vez que já me apresentei gostaria de saber os nomes dos senhores eu me levanto de novo faço uma reverência digo meu nome é Seixinotora pode me chamar de moco meu nome é Arnaldo Pereira ele acena com a cabeça prazer senhor Arnaldo prazer senhor Tatanca me desculpe a indiscrição mas vocês são irmãos não não tá com o cabecinho desgraçado aqui do nosso cara que tem uma ego tá ele gosta de se meter em umas confusões só que nessa confusão que ele se meteu eu precisei ajudar e a única forma que eu tinha era trazer ele para uma nova perspectiva de vida e aí ele tá assim mas não se preocupa daqui a pouco passa bom como disse tenho um serviço para vocês acredito que mestre Bangreton já os tenha já tenha lhes falado sobre o que se trata não? é que é um tipo de bingo né cala a boca cala a boca eu viro para o clota-crack e falo ignora a espada fala o que? ignora a espada parece que tá falando dedendo teu cu tá muito ruim de entender o que tá falando ele ele tá olhando esse tal de bingo de zacaró cala a boca cala a boca cala a boca ele tá olhando meio perplexo para a briga dos dois pequenos ali né tá se forçando ao máximo para manter o decoro ele chega um pouquinho mais perto assim né descruza as pernas senta na ponta do banco né para se aproximar de vocês Fran e o Sen tentando ouvir o que o Ralf tá tentando falar para ele questão do bingo olha só cala a porra da boca quando tu tá falando o que tu vai fazer tu pode falar com tua voz normal eu perdoe o costume enfim eu viro eu viro com a porra da fada eu cala a porra da boca enfim moço ele não chegou a falar com a gente sobre a missão essa porra da safada acho que tá no bingo mas enfim você mesmo perrou o bingo eu gostaria de ter o segundo lugar se eu gritei bingo porque eu venci porra não tem segundo lugar caralho senhores 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 por favor vamos tentar manter um pouco a calma aqui e focar no que interessa que é a missão certo se houve um bingo em determinado momento e quem ganhou não vem ao caso certo eu tô olhando pra ele tô olhando meio perdido como assim o bingo não tem nada a ver eu concordo eu concordo agora cala a boca fada enfim qual é a missão bom o senhor pangreton então não lhes falou nada vocês não sabem ele disse pra gente vir aqui pegar a missão com o senhor que a gente tinha cinco dias pra poder voltar lá certo bom um pouco fora do comum mas tudo bem se ele acredita que vocês são capazes de fazer este serviço para mim tudo bem bom meus caros o caso é o seguinte enquanto ele começa a falar ali tu começa a sentir teu corpo comechar Arnaldo coçar nas extremidades tu começa a coçar minha bunda velho o caso é o seguinte meus caros algum tempo atrás adquiri uma propriedade que não fica exatamente na cidade é uma região afastada uma fazenda uma pequena fazenda pequena área rural digamos assim o proprietário parecia ávido em desfazer-se do local e ofereceu um preço bastante razoável digamos assim então eu adquiri mas o problema é que não consegui usufruir da propriedade até então pois existe algo naquela casa não sei dizer exatamente o que que afasta os empregados ou qualquer um que eu tente mandar para lá para reformá-la a casa não é exatamente nova não é? então precisava que algumas coisas fossem feitas mandei uma equipe de carpinteiros e pedreiros e todos eles fugiram apavorados falando que a casa era mal assombrada ou alguma baboseira do tipo para tanto resolvi entrar em contato com a guilda e acabar de vez com essa história fosse o que fosse exterminarem e me garantirem o alvará de que o local era seguro para então eu poder resolver os meus problemas pessoais e conseguir usufruir da propriedade a qual adquirir ilegalmente vocês estão acompanhando? ele olha principalmente para ti Arnaldo que está se coçando o tempo inteiro com o corpo comichando e começando a ficar vermelho em alguns pontos eu estou cara eu sou uma coçura desagradável aqui ai eita isso cara não se preocupa não se preocupa isso é normal da magia a magia está passando talvez você cresça algumas partes mais do que outras mas o tempo vai curar de repente enquanto tu está falando assim a tua perna esquerda cresce e volta ao tamanho normal e está puxado para baixo do peso dela logo em seguida a tua perna direita repete o processo a sensação é muito desconfortável cara tu está com duas pernas grandes e um corpo ínfimo eu vou matar essa fada velho o Dom Alamo olha assim uma estranheza para aquilo que está acontecendo ali na frente então quase como se tu fosse um balão sendo assoprado tu faz e o resto do teu corpo volta ao normal a voz também? a voz também ai graças a Deus enfim então foi divertido não, não foi cala a boca enfim Dom Alamo sim, sim, sim claro, claro ele passa a mão na testa assim suada e volta para trás tenta refazer a expressão dele como se aquilo não tivesse acontecido enfim a missão é chegar lá ver se tem alguma coisa lá que está amaldiçoando o local exterminar essa coisa ou o que? para exterminar para dizer que se tem é um negócio de reconhecimento sim, eu espero que vocês se livrem do problema vocês devem chegar no local averiguar o que quer que seja que está causando esse distúrbio se é que existe algo que esteja causando esse distúrbio e então livrar-se da coisa da pessoa o que quer que seja certo então é só passar um endereço para a gente que a gente vai muito bem alguma outra dúvida além disso ou podemos prosseguir? estou com o bracinho levantado sim ele aponta para ti o coentagem da casa precisa estar meu Deus não acredito ter entendido o senhor pode repetir por favor é bom vamos dizer que seja coisa simples que a gente consiga não causar causar nenhum dano tipo uma coisa material um rato eu olho para eu olho para se for uma coisa que realmente não tenha jeito a gente acabe tendo que usar poder excessivo bom eu espero que vocês não destruam e nem causem danos irreversíveis ou que vão me custar muito dinheiro para reparar porque afinal vocês estão sendo contratados para resolver um problema e não criar outro eu estou falando desde o começo ignora a fada ela só fala merda enfim tanto interrompeu ele né ele engole o que ia dizer assim e não fica muito feliz de ter sido interrompido mas ele acena positivamente o endereço é só isso então apenas o endereço que querem agora no momento eu sim eles eu não sei muito bem vou providenciar os senhores podem esperar lá fora no portão e meu mordomo entregará o endereço a vocês espero ouvir notícias em breve eu vou andando tocando pandeiro eu faço uma reverência levanto e sai eu faço uma reverência e vou seguindo beleza vocês saem para fora andam até o portão esperam lá fora não dá muito tempo o mordomo aparece correndo espiritado e entrega para vocês um papel dobrado ao meio está aqui Dom Alamo mandou me entregar isto a vocês é o endereço de sua propriedade rural eu pego o papel eu estou encarando freneticamente a campainha me coçando para não que clicar na campainha faz um teste de vontade quando você está olhando e resistindo contra ele mesmo eu puxo a fada pelo braço toco a campainha e grito corre tu vai fazer isso? eu já fiz isso eu pulei nas costas do Moco cara rola se tu foi rápido e suficiente para fazer isso o Arnaldo pega o papel que o Ralf lhe entrega e o Tatanka faz menção de voar na direção da campainha para tocar ela com um soco e o Moco agarra a fadinha pelo meio e ele próprio soca a campainha e então grita para vocês e dispara correndo o Arnaldo segue e vocês deixam para trás o Ralf perplexo e lá atrás a campainha da casa soa bem alto agora eu posso incomodar a fada de que eu toquei a campainha e eu nem queria bom vocês estão longe dali já pararam de correr tão ofegantes ainda estão na rua das oliveiras como me pegaram e me carregaram eu não estou cansado é tu é o único que não está ofegante eu espero o Ralf chegar ali né quando eu chego quando eu chego eu estou com a mãozinha no joelho ofegante gente gente antes de nós irmos eu tenho que comprar mais pirulitos meus estão acabando é a conversa a conversa de vocês levou algum tempinho ali né vocês olham assim pra cima estimam que tem mais ou menos as três horas ali até o pôr do sol vocês ainda estão na rua das oliveiras o Ralf está com o papel dobrado na mão o Moco solta a fada ela está voando ali em volta eu olho o endereço que é o que tem no papel e o que tem escrito o papel ele é um pequeno mapa ele te mostra as regiões cercanas de onde e indica onde fica a propriedade essa pra onde vocês vão ter que ir beleza eu vou guiando o grupo tá vocês vão sair dali e ir reto nós passamos por uma loja que venda pirulitos tamanho parafadas eu virei pro Tatanka vamos deixar pra comprar os pirulitos só quando a gente voltar não queria aproveitar não mas aí quando a gente voltar a gente talvez tenha um dinheirinho alguma coisa e você compra mais pirulito entendeu entendi então vamos me segue eu subi na sua cabeça filha da puta eu subi em cima do moco quando eu vejo que o Ralf tá vindo pra mim eu dou um eu viro ele pelo braço e dou um chute na bunda e digo sai pra lá Hugo tá então vocês vão ir reto pra lá sem nada assim ao Léo com o que vocês estão carregando é eu tô com minhas coisas aqui né supostamente a gente sai pronto né os toques de pirulitos estão acabando beleza sair da cidade não é o problema né vocês rumam ali pra saída em cerca de uma hora deixam ela pra trás e começam a andar na direção marcada no mapa né vocês estão em uma estrada ainda bastante movimentada né pessoas que chegam pessoas que saem da cidade mas logo também deixam esse movimento pra trás e imbocam em estradinhas mais vicinais né que levam através de bosques e pradarias tu estima assim olhando a distância Arnaldo que vocês consigam chegar se andarem sem parar a noite lá mas se quiserem parar e acampar poderiam chegar um pouco antes do meio dia do dia seguinte né se começassem de manhã cedo eu vejo ele pros meus amiguinhos e falo olha gente a gente pode acampar ou a gente pode continuar seguindo mas se a gente continuar seguindo a gente vai chegar lá de noite é eu curto caminhando a fada não tem dia de falar porque ela tá na minha cabeça e o que eu fiz ela vai fazer então vambora a fada tá dormindo na sua cabeça algum de vocês tem visão noturna enxerga no escuro eu tenho tu enxerga no escuro beleza 18 metros então vocês continuam caminhando ali a noite chega começa a escurecer bastante enxerga um pouco a frente dos olhos com exceção do moco que enxerga preto e branco tá complicado de andar ali tu ainda tá andando na frente Arnaldo mas tu tá andando bem devagar uma noite sem lua eu tô mais ou menos acordado sim por esse momento tu já acordou assim bom gente olha só que age a luz eu casto um globo de luz pra iluminar os arredores beleza como é que tu lança tua magiazinha ali e três orbes de luz imediatamente aparecem flutuando e iluminando os arredores nessa estradinha vocês conseguem enxergar mais ou menos uns nove metros assim em um circo alguém brilhou pra mim quem é? meu Deus do céu cara dois cromossomos deram tchau aqui enfim eu só saio andando eu olho pra porra da salada olho pro moco e saio andando vocês estão andando já mais ou menos uma hora e pouquinho depois do pôr do sol né já estão seguindo ali com as luzes da fadinha desde o pôr do sol que vocês não veem outra pessoa né as poucas pessoas que caminhavam por essa estrada provavelmente já chegaram aos seus destinos ou então pararam pra acampar todo mundo rola percepção tirei oito tirei nove minha percepção é menos um caralho eu tirei dois caralho que beleza como é que está a disposição de vocês aí como é que vocês estão andando é o ralphlin na frente com o papel com a fada na cabeça também eu vou subir no ralphlin pode fumar no teu cu pode fumar no teu cu o ralphlin na frente com a fada na cabeça e o moco logo atrás é meio delado quase mais pra trás um pouquinho beleza vocês estão andando ali o dia foi bastante cansativo cobrou bastante de vocês primeiro aquela seleção toda lá vocês acordaram cedo se prepararam foram pro galpão lá ficaram aguardando aí depois foram até a mansão lá do nobre receberam a missão e então sem descanso qualquer já partiram na direção de onde deveriam cumprir a tarefa dada a vocês então vocês estão andando ali é claro mas também cansados e um pouco distraídos os sons da noite eles embalam vocês aquele vento murmurando nas copas das árvores como é que chama o barulho dos grilos cri cri não sei se é cri cri lar sei lá o barulho o barulho dos grilos cri cri crilando por ali né também é o suficiente pra distrair vocês eu quero saber o que os grilos estão falando os grilos estão eles falam silvestre um deles grita oi de um lado e o outro grita oi do outro e eles ficam assim a noite inteira eu tô berrando na porra da fada berrando em cima da minha cabeça por isso que grupos aventureiros são atacados a noite é tipo um relógio de cuco em cima da tua cabeça eu jogo essa fada pro moco velho os grilos estão cumprimentando gente continua andando caralho vocês estão ali nessa discussão e vocês não percebem quando sombras irrompem da floresta rapidamente na direção de vocês como a fada tá na cabeça do leo e o moco tá logo ali atrás eu vou rolar um d2 um é o leo dois é o moco e vamos ver quem vai ser atacado dois é o moco deus é muito bom né mano o primeiro ataque deu dez são três ataques tá dez treze e doze algum pega ninguém me acertou cara não vocês estão andando por ali né discutindo a fadinha gritando oi então de repente três vultos saltam rapidamente de dentro da floresta e os três partem pra cima do moco tentando golpear ele rapidamente com mordidas o moco se surpreende né mas consegue esquivar prontamente dos golpes como se já estivesse preparado pra reagir as criaturas não acertam com os orbes de luz da fadinha vocês conseguem ver três lobos salivantes olhando pra vocês e rosnando com os olhos amarelos e prontos pra atacar vocês iniciativa senhor vinte e dois eu não não tenho iniciativa eu já desviei tirei um cara tirei dezenove total destroy the wolves olha só nossa ainda bem que foi iniciativa então eu vou então eu vou me diga os valores de vocês um critico negativo do inferno total dezenove tatanka tirou vinte e dois tá então é um lobo aí depois é o tatanka tanca o arnaldo césar coelho e aí depois os dois lobos e aí o nosso amigo que tirou zero então primeiro o lobo que gritou e ele vai pular no moco cai dentro caralho tirei tirou um moco assim que tu escapa dos lobos tu te prepara ali pra defender do ataque das criaturas que tão ávidas tu sabe que eles vão partir pra cima de novo então o lobo mais a frente investe na sua direção e salta com o rosnado tentando te morder direto na jugular mas tu escapa pro lado rapidamente e foge dele é a vez do tatanka tem algum dos ângulos que eu consigo acertá-los com mãos salmejantes tu consegue acertar os dois que ainda não atacaram o outro ele já saiu fora do alcance da tua magia é isso que eu farei beleza então rola o dano é um teste de reflexo né é sim reflexo a cd 16 são 2d6 mais meu carisma deu 13 como é que tu lança magia estou realmente assustado eu nem me lembro de perguntar o que que os lobos estão falando eu olho pra esses pra esses loucos e pega fogo bicho tá pegando o louco ó o salvinho mim cara é essa ferinha aí meu tu estende as tuas mãos na direção dos dois lobos que estão prontos pra atacar o moco também e grita tá pegando fogo bicho e um jorro de chamas e rompe das palmas das tuas mãos e os lobos se surpreendem né um deles tenta saltar rapidamente pro lado pra escapar das chamas e consegue mais ou menos né as chamas pegam ele ainda um pouco imediatamente levanta aquele cheiro de pelo queimado né mas o outro não é tão rápido ele é atingido em cheio pelo jorro flamejante e solta um ganido né e fica ali parado meio que tremendo enquanto o pelo dele queima ele ainda tá de pé mas tá ganindo muito e agora é a vez do Arnaldo eu pego a minha besta leve e miro no lobo que o tatanka acertou e atiro nele ele acertou os dois mas um deles tá bem ferido né tu vê o pelo dele ainda pegando fogo ele tentando se enrolar o tempo inteiro pra apagar ganindo desesperado de dor né o outro conseguiu sair um pouquinho e a magia também acertou nele mas pegou mais de raspão né então em qual deles que vai atirar eu vou atirar no que ganhou no que ganhou no que tá parado ali ainda beleza só rolar é um d20 mais o que a besta leve é destreza pra e mais um bônus base de ataque destreza mais é só o bônus base de ataque ele já calcula tudo isso tá é pronto tirei 18 total tu aponta tua besta na direção do lobo que ganhe e se debate tentando apagar o fogo provocado pela fadinha e dispara um dardo certeiro que acerta no meio do crânio da criatura e termina com a agonia dele ele dá mais alguns extremos mais algumas estremecidas ali no chão e então se imobiliza é a vez do lobo que foi atingido pela magia mas que escapou um pouquinho pro lado e ele vai tentar atacar o moco que é o que tava mais próximo dele deu 6 o lobo ele tá um pouco assustado as chamas o fogo assustou bastante ele viu o companheiro dele gritando em agonia em desespero ainda assim ele parte pra cima do moco tentando morder mas o moco escapa novamente do golpe como tu tirou um e os dois lobos tão tentando te atacar tu tá ocupado tentando escapar deles tu não vai agir nesse turno e agora é a vez do primeiro lobo que te atacou ele vai tentar te atacar de novo 9 eu tô com as mãos no bolso desenhando dele de novo o primeiro lobo que ainda não foi atingido salivando de raiva mostrando os dentes pra ti ele parte pra cima em outra investida tentando ter morder mas tu escapa sem qualquer problema pra ti é uma brincadeira de criança escapar dessas criaturas Tatanka tua vez eu quero me reposicionar e utilizar novamente as mãos flamengentes para terminar de tostar esse que já está tostado e causar o máximo de dano possível no outro qual que é o raio do cone das mãos flamengentes é 4 metros e meio de largura também será é 1 3 3 então não teria como tu tacar ele sem pegar no moco ah tá bom então eu uso o missil mágico eu vou o primeiro missil mágico vai ir nesse que já levou o dano então é 1 d4 mais 6 do o carisma o primeiro deu 10 de dano nesse primeiro que já estava certo e agora o outro eu vou atacar tocar ele no que ainda está inteiro deu 9 ele começa a fazer um movimento circular com a mão fazendo surgir duas esferas ele brinca com essas esferas como se fossem aquelas bolinhas asiáticas pra relaxar ele arremessa ele arremessa no cu aquelas ai meu Deus do céu tu não está brincando com aquelas bolinhas eróticas vai tu mira as duas bolinhas e dispara a primeira delas na criatura que já recebeu a tua magia anterior os pelos do flanco dele ainda estão chamuscados e a bolinha de energia arcana dispara certeira e acerta a parte posterior do crânio da criatura e imediatamente tu ouve um assim que ela acerta e a energia adentra o crânio do bicho e sai do outro lado e ainda se enterra no chão logo a frente e dispara então a outra bolinha que tu conjurou no outro lobo que também o acerta mas dessa vez parece ter perdido um pouco de potência na primeira e o lobo solta um ganido e se contorce mas ainda continua em pé Arnaldo tu avisa vamos acabar com a vida desse coitado vou dar mais um tiro com a minha besta leve no Kachuro caralho filha da puta eu tirei um não pode não pode diz que não tem ninguém na frente dele pelo amor de Deus tu arruma o darde na tua besta encaixa ele ali rapidamente na pressão do combate querendo ajudar os teus aliados mira a besta ergue ela com rapidez e aponta na direção do lobo e aperta o gatilho pra disparar mas tu não encaixa o projétil direito e ele se solta de maneira torta de cima e a tua besta ela meio que se contorce o arco dela com o projétil engasgado e tu ouve um estalo a corda dela se parte e te acerta no braço produzindo um corte comprido que imediatamente começa a arder tu toma quatro pontos filha filha da puta não eu acabei de comprar passou a ser olha nessa corda então é a vez do lobo e ele vai atacar o moco que é o que está em cima dele acho que agora é certo esse pega duro de ferir não vamos rolar o dano oito o lobo mesmo ferido com a magia com a magia da fada assim que o ralf tenta acertar ele com a besta e dar um estalo alto ele se aproveita desse momento tu olha na direção do ralf e ele salta e te morde na coxa ela não te solta ela fica segurando ali na mordida cara quando eu sinto a dor do lobo pegando a minha perna eu percebo que aquilo não é uma brincadeira que eu não estou só deseando o bicho me acertou eu fico muito brabo cara e quando eu fico brabo eu viro um tigre cara eu grito e daí estoura uma fumaça cara e ele está mordendo um tigre cara todos vocês veem isso acontecer imediatamente assim que o lobo morde o companheiro de vocês ele grita algo em uma língua estranha e uma nuvem de fumaça se forma ao redor dele e quando ela desaparece ela é bem breve no lugar dele tem uma criatura similar a um tigre que anda sobre duas patas mas tem as feições de um tigre a pele listrada a cor dele ilumina a noite quase mais do que os orbes da fadinha todos vocês veem perplexos isso o lobo não parece se abalar ele continua até mordendo na perna beleza o que tu vai fazer isso daí não é tua ação bom eu vou pegar ele pelo pescoço eu pego com a minha mão e eu começo a apertar o pescoço dele beleza faz um teste aí de agarrar tu leva as tuas mãos na direção da criatura e tenta envolver o pescoço dela pra agarrar ela e apertar o pescoço terminar com ela de vez mas assim que tu faz isso ela solta a mordida tu sente a dor novamente quando ela solta parece que dói ainda mais e tu tenta apertar ela com força mas a criatura se debate e escapa do teu apertão 12 a criatura novamente tenta saltar pra te morder na outra perna desta vez Moco mas com a tua transformação tu parece ter ficado um pouco mais ágil ainda e também com a raiva de ter sido mordido pela criatura e tu consegue esquivar dela sem problemas Tatanka a tua vez eu não vou economizar ponta de magia eu vou apontar pra ela e vou falar volte pro buraco de onde saiu o que que tu vai lançar minhas três mágicos beleza tu conjura ali as duas bolinhas novamente e Tatanka arremessa as duas na direção do lobo elas seguem uma atrás da outra a primeira acerta certeira a parte de cima do crânio da criatura e arranca a parte superior da mandíbula dele inteira fora a criatura ainda tá em pé talvez por um espasmo talvez por uma reação involuntária e então a segunda bolinha de energia vem logo atrás e termina de decepar a cabeça do lobo e então como que reconhecendo a morte ele finalmente tomba pra o lado e permanece imóvel cara enquanto eles estão ali matando o lobo que eu vejo que ele morre eu já começo a me bater assim tipo como se fosse apagar um fogo em mim e o negócio vai queimando e eu volto a ser humano eu vou ficando triste porque minha besta quebrou tem como eu consertar alguém que sabe consertar essa porra o combate terminou os lobos estão mortos e vocês estão ali e vocês dois Arnaldo e Tatanka vocês viram o companheiro de vocês se transformar em um tigre humanoide durante o combate vocês acham isso no mínimo estranho mas eu tô mais preocupado com os lobos por quê por quê a natureza que lutaram contra nós eu viro pro moco e pergunto que tipo de magia é essa é magia a natureza foi morta ela estava buscando meios fala boa que fala filha da puta eu tô perguntando pro moco magia magia que tu usou de transformação o que foi isso só fiquei puto na casa falei quando eu fico bravo vira um tigre cara e o bicho não deu bola deixou bravo é um druida é tipo um druida tu é um druida né não sou esses hippie aí não tu tem cara de que estuda na federal enfim passei né algum de vocês sabe consertar isso aqui eu aponto pra minha beijo sabe deu azar cara deu azar perdeu eu não estou sorrindo porque eu fui forçado a matar lobos que são seres da natureza e era isso pronto matamos os lobos e perdi o interesse de lobos olha o que nós fizemos olha o que vocês nos fizeram fazer vocês podiam ter vivido uma noite para ver esses filhotes e ou será que lobo é bom será que lobo é bom pra jantar é também tô pensando nisso fazer uma carnizinha de lobo ah já é então aí eu pego assim a gente junta uma madeira sem fazer raio de fogo a gente faz uma fogueira e cozinha a gente consegue conseguir pegar as peles deles vocês conseguem tirar as peles deles se quiserem carnear eles se quiserem eu pego minha adaga e começo a pelar o lobo pra pegar as carnes vocês vão acampar ali então não vão continuar em frente não só peguei os pedaços de carne e tô comendo tu vai comer a carne cru tu tá comendo cru seu doente toca a caganeira caganeira o que tu que é tu vai cortar uns pedaços do lobo e vai comer ali eu eu sai andando foda-se pega os restos da minha besta e sai andando os cara é maluco toma uns pedaços ali e nem limpo já era caralho viado o cara é maluco rola um teste de constituição aí ótimo ele zoe quando olham pra mim eu tô vomitando beleza tu come ali é um gosto ao qual tu tá acostumado carne crua não te faz não é muito estranho o teu paladar os outros te olham um pouco abismados assim e o Arnaldo vira as costas com nojo faz ânsia de vômito e segue na frente de vocês continuando na direção que vocês estavam rumando antes de serem atacados o cara puxei alguma coisa da minha mochilinha pra comer porque tirar o gosto de Billy da boca é pra fuder porque é uma porra você não comeu o fel né porque eu comi o fígado ai meu nossa o cara é um fel no lixo ai velho vai tomar no cu olha o tipo de cara que eu arrumo pra trabalhar uma porra de uma fada que parece uma barba e a outra é um canibal do caráter mas não tô precisando andando eu dou de ombros eu não sou padrão pra dizer o que é normal cada um tem seus costumes se não fizer mal pra ti você decide o que é mal bom isso aqui cara quer comer no caminho tu não vai pegar o lobo já acabei vai abrir a barriga vai erguendo ele só uma coisa eu já tô andando tô lá na frente beleza não eles tão andando atrás de ti é isso então vocês vão continuar daí a partir dali isso só tu tá no momento que tu para ali né que a adrenalina sai do teu corpo tu come ali a carne o Arnaldo vai seguindo na frente tu começa a caminhar tu sente a tua perna doer onde tu foi mordido né o ferimento ainda não foi tratado ele tá ali exposto tu rasgou um pouco a tua calça tá empapado de sangue tá incômodo de caminhar tu sente a tua perna toda vez que tu caminha eu pego as minhas coisas ali um ladrezinho pequeno e derramo um pouco de um vinho que eu tinha caminhando mesmo não vai parar eu paro um pouco boto um pouquinho passo e sigo ele um pouco para ele não passo eu notei que ele parou ó tu tá andando lá na frente o cara dá um vinho velho ele vai oferecer pros amigos depois tu dá uma lavada ali no ferimento com álcool então todos vocês seguem o caminho depois de andar por mais ou menos uma hora e pouco uma hora e meia a lua finalmente surge no céu trazendo um pouco de luz natural para a noite iluminando com a sua claridade pálida a escuridão da noite vocês andam ainda por mais algum tempo e tu dá uma conferidazinha no mapa Arnaldo vocês estão próximos o ponto de referência que tu deveria estar procurando é um rio e tu ouve o som de água corrente vocês passam por uma pequena ponte que atravessa esse rio e tu chega na porteira de entrada desta propriedade ela não tem um nome mas lá atrás bem ao longe todos vocês veem o que parece ser uma casa senhorial recortada contra um bosque a luz da lua ilumina ela de cima e assim que vocês a veem todos vocês sentem um arrepio na espinha alguma coisa por ali não é normal fala pessoal aqui é o Bugri e espero que vocês tenham se divertido com o primeiro episódio da nossa nova campanha de Tormenta RPG aqui do canal eu quero deixar aqui um agradecimento para a galera que participou da gravação em especial para o Renê que é um cara que a gente conheceu há pouco tempo mas que aceitou participar dessa maluquice aí com nós além disso eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para o nosso servidor do Discord para quem quiser entrar lá e trocar uma ideia com a gente talvez tirar alguma dúvida com relação ao RPG ou até mesmo encontrar uma mesa quem sabe é só colar lá no server que a gente vai receber todo mundo braços abertos certo? bom por hoje era só galera meu muito obrigado e até a próxima tchau tchau